Uma notícia agora para os estudantes da Universidade Estadual da Paraíba, começa a funcionar hoje o Centro de Integração Acadêmica da UEPB em Campina Grande. É uma nova central de aulas que fica no bairro de Bodocongó. Valéria, quantos alunos vão para lá? Olha Patrícia, aproximadamente 5 mil alunos vão ser recebidos nesse Centro de Integração Acadêmica. E nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Siusk Amorim, que está lá na UEPB. Siusk, um sonho muito antigo dos alunos da própria Universidade Estadual da Paraíba. Como é que vai funcionar essa central de aulas? É mesmo, um sonho antigo, mas que finalmente está sendo realizado. Olha só a quantidade de alunos que já está chegando para o início de atividades semestrais, agora num prédio novo. Ao lado está o pró-reitor aqui de graduação, professor Eli Brandão. Bom dia, professor. Nova estrutura, uma nova história para a universidade, não é isso? O que é que vai mudar na vida desses 5 mil alunos que estão agora em Bodocongó, em um local só, todos juntinhos? Como você disse, é uma conquista histórica, um asseio da comunidade universitária. O Campus 1 vivia fragmentado, né? Um curso no Catolé, outro na Liberdade, outro no Centro. E agora a gente tem condição de integrar, não só socialmente, esses alunos, mas também academicamente, porque vão compartilhar do mesmo espaço. Nisso que é um sonho da universidade, desde sua fundação, que todos os cursos estivessem no Campus 1 juntos aqui. E a estrutura é extremamente diferente daquilo que a gente via nas faculdades fragmentadas. Por exemplo, aqui existem laboratórios específicos para as habilitações que os cursos oferecem? Isso. Aqui a gente tem, em termos de estrutura, uma das melhores estruturas acadêmicas do Nordeste, né? Esse prédio todo tem internet sem fio. Nós temos laboratórios específicos de cada curso. Nós temos salas grandes, amplas. Todas elas terão data show, né, para os alunos. Além disso, a gente vai ter uma grande acessibilidade aqui, dos alunos, estudantes, servidores e professores, à administração central. Porque antes os alunos precisavam se deslocar de vários lugares da cidade para vir até Bodocongó, às vezes resolver uma questão administrativa de diploma. Professor, a gente observa que o prédio está pronto, mas a área que está ao redor ainda está em fase de conclusão. Mas isso não quer dizer que vai prejudicar as atividades. O mais rápido possível vai ser concluído, vão ser concluídas essas obras aqui. Então, estamos com essas obras em conclusão. As salas já estão prontas, os laboratórios, as coordenações estão fazendo agora mudança. Agora, essa parte, mesmo ficando com todo esforço a prefeitura, até de madrugada e a empresa, ainda temos dificuldade na acessibilidade aqui. Por isso, estamos determinando que hoje vai ser um dia de recepção. Hoje, os alunos vão conhecer o prédio, mas nós vamos começar efetivamente as aulas do CSA e Seduq, só no dia 13, com aquele grande evento de abertura e inauguração do prédio. Pois é, hoje vai ser a apresentação do prédio, junto com apresentações artísticas e culturais. E também, Valéria, vai ter o trote solidário, mas é aquele solidário mesmo, sabe? Aquele trote em que você aprende a plantar uma árvore. É muito bom, né, Siusk? E realmente uma conquista para toda a comunidade acadêmica. Valeu a pena esperar. Obrigada pelas informações.